Quando eu te vejo, espero teu beijo Não sinto vergonha, apenas desejo Minha boca encosta, e tua boca que treme Meus olhos eu fecho, mas os teus estão abertos Tudo bem se não deu certo Eu achei que nós chegamos tão perto Mas agora com certeza eu enxergo Que no fim eu amei por nós dois Mas você lembra, você vai lembrar de mim Que o nosso amor valeu apenas Lembrar, é o nosso final feliz Você vai lembrar, vai lembrar, sim Você vai lembrar de mim Esse foi um beijo de despedida Que se dá uma vez só na vida E explicar tudo sem brigas E parei o mais escuro dos dias Tudo bem se não deu certo Eu achei que nós chegamos tão perto Mas agora com certeza eu enxergo Que no fim eu amei por nós dois Mas você lembra, você vai lembrar de mim Que o nosso amor valeu apenas Lembrar, é o nosso final feliz Você vai lembrar de mim Você vai lembrar, vai lembrar Eu lembrar, vai lembrar Eu lembra, vai lembrar de mim Mas você é terra Você vai lembrar de mim Que o nosso amor valeu a pena Lembrar É o nosso final feliz Você vai lembrar Mas você é o meu Você vai lembrar de mim Que o nosso amor valeu a pena Lembrar É o nosso final feliz Você vai lembrar Vai lembrar Você vai lembrar de mim Você vai lembrar de mim Eu vou lembrar de mim Eu vou lembrar de mim Eu vou lembrar de mim